Olá, a dica de cinema de hoje é de um filme brasileiro dos anos 90. Estamos falando de Guerra de Canudos, de 1997, do diretor Sérgio Rezende. O filme é baseado na história real da Guerra de Canudos, ocorrida no Brasil no final do século XIX. Senhores, vamos almoçar em Canudos! O drama da história fica em torno de uma família sertaneja que acompanha a peregrinação liderada por Antônio Conselheiro, interpretado pelo ator José Wilker. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado tão bom senhor. Marieta Severo e Cláudia Abreu também fazem parte desse maravilhoso elenco. O filme, com quase três horas de duração, chegou a ser exibido em forma de minissérie na televisão. Para quem não viu ainda, fica a nossa dica. Então é isso aí, nos vemos na próxima dica de cinema e até lá! Tchau, tchau!